Fala turma, começando mais um videozão direto da Fazenda Pacu Fazenda Pacu Isso aí turma, primeira noite, chegamos de tarde Tomamos espanco na ceba, acertamos nada Cheio de alga Mano, eu já vi uma pescada para o peixe te bater, te espancar Mas aqui é fora do comum, ele come tudo Menos a sua antena, a ração Aí, estava aqui deitado, o pãozinho do Luquinha E agora... E o desespero está correndo A briga agora não é nem com o peixe, é com as algas Aqui tem muita alga, muita, 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 muita coisa E as piranhas, né? Aparecem umas mortas aí, aleatórias Vamos aí, quando o peixe aparecer aqui, a gente... Deixa eu mostrar para vocês aí Arul Pode falar? Aí turma, peixinho 19, 21 Primeiro peixinho da pescadinha noturna aí, olha ele aí Arinha Oi Vamos soltar ele ali Escolher um lugar bom para ele não se enroscar O que? Eu acho que é a Lisa Acho que ir para lá Vem aqui Vai, 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 vai Vamos ver, vamos ver Olha aí turma Olha aí turma Acabamos de voltar da jantinha Primeiro arremessinho deu... No segredo Cinco minutinhos bateu Bateu de dia, bateu de noite Vambora Parece que essa é a época que eles... A gente já tentou de tudo É a chama isso Tudo, tudo mesmo Olha lá Deixa eu falar O que a gente viu de vídeo não é brincadeira Eu já assisti todos os vídeos possíveis do YouTube Pesqueira em ação, Diniz Seguiram todas as regras, mas não bateu em nada Não bateu em nada Primeira vez aqui, então sempre bom ver vídeo Então, pesqueira em ação Tem uns vídeos vindo aqui, o Diniz também Só vídeo bravo É, mas não tá funcionando nada Nada Não tá funcionando nada que a gente viu no vídeo A gente achou em cima aqui que eu não vi Vi muito... Se eu vi vídeo eu vi pouco Mas não vi... Não me recordo nenhum Olha lá Olha Olha Filma que para né Ih Ih A zerada vem Vem nada Vem nada Vem nada De noite é zoado filmar O Gabriel tá filmando não sei o que ali dentro Olha aí ó Ó Banheirinho Alô, pesqueiros de São Paulo Banheirinho Luz Tomada Cadeirinha Alô? É isso Hotel Paco Pode vir você também Ó A Michel Ele não entendeu que ele tá solto ainda Agora vai Bora Aí Bora que a noite vai ser boa Bora, bora É isso aí turma Hoje a neitorinha tá melhor que ontem Mudamos de lugar também A gente tava pescando lá no... No gramadinho Pra gente ver que tá barrado É isso aí, bateu um peixinho no... No segredo E o outro Isso aqui foi na Boiapão O remecinho não tão longo, bem perto aqui Lá a gente tinha que descer o braço Que tava cansado ali Aqui tá mais de boa já O peixinho não para Percebeu agora que tá fisgado eu acho Rucão Brincadeira Bora Mas é isso A hora que a gente tá chegando aí A gente vai mostrando pra vocês aí Isso aí Sem segredinho Metade de um pão E Boiapão É aquele chumbão né Pra mandar lá pro... Pode pôr Aí turma Peixinho do Lucas Aí ó Vinte e oitinho Ó a bolota Ó a bolota Bora tirar uma sótinha dele aqui Pra soltar Soltar Aí turma Vinte e oitinho Tamanho Nós achando que era peixe pequeno Ó Bora Bora soltar ele Peixe gordo mano Puxa 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 você É isso Bora Na moralzinho Vamos aqui ó Ó Vamos deixar ele escorregado aqui ó Ó Vai moleque Ó Ó Ó É isso aí Não esquece de deixar o like Bora Vambora Maia-noite Na noite e meia Estamos indo na busca ainda aí Certo Vamos tentar Acho que vou passar a madrugada inteira Hoje aqui Na beira do lago Certo Que é difícil Tive aí aquelas ações que vocês viram O de vinte e oito e um menorzinho E de resto nada Pãozinho na água Nada É Agora eu fiz uma cevinha Tá dando uma rebojada Só escuta o barulho Eu tentei colocar direitinho Mas eu vou ficar insistindo no pão Direitinho Por enquanto Certo? E é isso Tamo aí Fazenda Pacu Um lugar que Sem palavras A noite aqui é tenso Só escuta essa explosão No meio do lago Mas é isso aí Bora que bora E é isso Chegando o peixinho pra vocês aí Vendo a pancada A gente vai mostrando pra vocês aí E não esquece de comentar Deixar o like E se inscrever no canal Que o conteúdo tá Tá voltando Vamos que vamos Certo? Só tenho a agradecer a todo mundo Que acompanha já E dizer que é É muito bacana Ver todo mundo Incentivando Todo mundo curtindo O que Que faz a gente produzir mais E mais ainda Certo? É isso aí Vamos que vamos Assim que vamos chegar um peixinho aí A gente pegar um peixinho A gente volta aí Olha lá Peixinho Dois e meia agora Vai a pão Peixinho Vamos soltar ele aqui Tô sozinho Olha quem chegou Olha quem chegou Hoje é diazinho Gabriel pegou três Ele tava Ele tava dormindo Não veio Não veio pescar hoje Voltou agora de noite Agora baixou O sol Jogou pãozinho Tá ligado né A noite inteira de pão Pra ver se Se rende o conteúdo aí Do pão Se é do pão Nenhum dia comeu pão de noite O negócio tá Tá feio Tá aí ó Primeira somzinha agora da noite Mostra como que não tinha aí Zé Aí ó Curadinho E Strike Da Sainte Dois e setenta O cara é louco né Pescando de curada de si Põe a pão A carreira ficou em casa É o que tem Vambora Cadê o peixinho Tá chegando? Olha lá Olha isso mano Iluminadaço o lago Chega incomoda É sério Mas é top Tá maluco Bora A hora que o peixinho aparecer aí A gente marca Aí o peixinho Com menos vinte quilos Pesado Então ali ó Só escorrer galera Certo? Vou dar um confere aqui né Se foi embora Foi tua vida Mas foi Olha lá Foi tua vida Valeu Bora Aí A gente Tava indo jantar O Gabriel Tão foi pegar os negócios no carro ali Falei assim Vamos deixar as varas na água e jantar Aí ele escutou só o rebojo lá e falou Foi no pão Será que é hoje? Será que foi hoje a noite que eles querem pão? Eles querem pão Nenhum Pão Ó Nem um dia comeu dois peixes no pão Hoje é o primeiro dia que bateu dois peixes no pão De noite O outro bateu um E mais nada Aí Certo? Tá um pouquinho frio Tomar um banho, jantar e Fica aí Fica aí né Achar o bagua pra vocês Olha isso aqui ó Luz Pra quem nunca viu ó Tem tomadinha nas quiosques Passa aguazinho zero Certo? Certo? Muito bom Quem quiser vir pode vir sem medo Banheirinho lá ó Apartamentozinho ali Tem pousada lá É Peixinho de 19 aí ó Qual a sua idade? 19 Olha lá O outro era maior e a gente não pesou É medinho ó Pra muito lugar eu garanto que é um puta peixão É Vai filmar Olha ele Ó Dá um toquinho pra ele É a pomba Deu uma louca na capitinha Foi pra vida Certo? Vamos comer Agora bora jantar Voltamos agora da jantinha Aí ó Fala aí Zé Vambora A cobertorzinha Tá frio hein Vambora Fazendo uns 15 14 graus Pra gente que é de São Paulo não é tão frio né Aqui pra eles tá nevando Em São Paulo tá fazendo Em São Paulo tá fazendo Menos Mas é isso Vamos começar a armar as varas agora E Vamos bater peixe É isso aí Vamos que vamos Começando mais uma noturninha E vamos ver como vai ser Nesse aqui hein E é isso Marcha Marcha pegar uns peixinhos Aí Cachorro Chegamos de Chegamos de Da jantinha A gente tá fazendo um vídeo lá ó Tava engatado já Tô morrendo Bora tirar Tirar uma foto Nossa melhor comer a mesa Tô puto da vida Tô puto Vai Uhhh Nossa Olha o 26 26 Mostra de lado hein Olha o rabo Não tem rabo Vamos soltar aqui Não aguento mais Olha aqui a grama Colocou o peixe Vai embora Olha lá Foi pra vida? Tô morrendo É isso turma Hoje tá difícil Tô montando a existência aí Agora é uma da manhã Certo? Então a gente tá Virando mais um dia atrás do peixe Mas tá difícil De noite não tá comendo De noite tá descendo muito a temperatura Tá fazendo um frio Tô aí ó Com duas blusas A gente vai continuando tentando ó Importante eu não desistir Mas agora é isso aí Tô vindo aqui no rasinho É... Relançar minha boiapão Já faz mais de uma hora Que... Que... Que eu joguei todas Então... Cara... Tem... Cara... Tempinho eu vou relançando Que as vezes o pão sai E é isso Agora é uma da manhã Vamos ficar na... Na... Na virada Todo dia aí E vamos ver se bate alguma coisa Tomara que bata E é isso Vamo que vamo Vamo mostrando pra vocês aí Vou mesmo falando e atualizando Pra vocês verem que não é difícil Não tá sendo uma pescaria fácil Por mais que a gente tá saindo uns peixinhos bonitos Tá saindo bastante peixe Mas tá difícil Então pescaria não é fácil E é isso Vamo que vamo Já deixa o like Se inscreve no canal Pô... Que ajuda a gente demais E é isso Só tenho a agradecer a todo mundo que tá acompanhando E se Deus quiser Vai entrar um... Um peixe bom aí de noite Bora Vamo que vamo Aí Gabigol tomando a sonequinha Olha aí Batei um peixinho agora Padrãozinho Vinto Só vou soltar uns alzinhos só Olha aí E é isso Agora são quatro da manhã A gente não teve mais nenhuma ação Parou total A gente teve duas ações Sete... Uma sete da manhã Uma outra... Sete da noite Umas outras duas Às nove E a outra... A uma da... Da manhã Agora são quatro da manhã Então tá umas três horas aí sem bater nada A gente só escuta o barulho dos peixes batendo no meio Comendo ração, não sei Só escuta pancada, pancada Toda hora pancada Mas não tão comendo pão Não tão comendo nada De noite Mas tamo insistindo Daqui a pouco logo amanhece E vamo ficar ainda no... Virado Pra tentar trazer um conteúdo top aí E pegar o baguá né Que tá difícil Tá difícil Mas... A esperança é a última que morre né Então vamo que vamo buscar eles E é isso Gabriel foi dormir Eu fiquei sozinho aqui E é isso Vamo que vamo Vamo tentar mostrar mais uns peixinhos pra você aí E quem sabe Entrar um peixinho top aí E é isso Bora Bora que bora O Gabriel tava no... No quarto Peguei no direitinho Com ração de... De panetone E é isso Peixinho tá chegando aí Tinha deixado a varinha armada Eu fui jantar Deixei a varinha armada E... E... A hora que eu cheguei a varinha tava pra água Tava bebendo água Então é isso aí Último ano da turninha Dá uma cedinha de sair embora Certo Antes agradecer a Pacu por tudo Pra quem quiser vir Pode vir Não é viagem perdida Um lugar muito bom Muito gostoso Muito familiar E é isso Um lugarzinho Sem palavras Muito peixe grande Muito peixe grande Essa época era uma das melhores pra pescar Mas... Sai bastante peixe também Vocês viram como sai Tanto de noite quanto de dia É só você acertar a isca Que o peixe sai E é isso Chegou o peixinho aqui Direitinho E vamo que vamo Começando mais uma na turninha Vamo ver se a gente tá usando os peixinhos Essa noite pra vocês aí Pra finalizar com chave de ouro E amanhã Pegar o rumo pra casa Certo? Peixinho pequenininho Vou tentar mostrar pra vocês Eu tô sozinho Olha Ventinho Bora pra vir Aqui é fino Deixa eu escorregar ele Ó Foi pra vir Cheguei agora Olha a isquinha Ó A primeira vez que bateu na manga Ele trouxe 20 manga Primeira vez que bateu É o Baguas Confia que é o Baguas Vamo ver Primeira vez que bateu na manguinha Ele passou na feira e trouxe manga Melão Eu tentei manga o dia inteiro Goiaba Trouxe o máximo de fruto que consegui Tentei manga todos os dias E não bateu A primeira ação da manga foi hoje Quase levou a vara do suporte embora Ó Tá uma pomba Filma que para Filma que para Cê tá louco Vambora Ai Comedor de manga ai A boquinha Eita Ó Ó Não pega na manga Tira uma foto no peixe aqui A gente já mostra ele para vocês Ai turma Peixão Tá doido Olha Comedor de manga Vamo soltar ele lá Mano tá um frio Credo su Ó lá Bora Bora Bora